Aqui o Informativo de Insol está novamente sobre o patrocínio da Vidroarte, o Salão Beleza Rara, o Estampiarte Mariana conversando aqui hoje com mais uma pessoa que veio aqui trazendo para a gente um conhecimento sobre o estudo bíblico a representante do SEBI, é a Vera, por gentileza a Vera poderia se apresentar para o nosso canal e dizer o que você achou da expectativa, como foi o trabalho, correspondeu a sua expectativa de trabalho aqui na comunidade com o pessoal que veio participar? Bom dia, de fato, vir trabalhar em Mariana para nós do SEBI é um momento gratificante eu gostei muito da equipe de trabalho, da paróquia e eu creio profundamente na leitura popular hoje como um caminho de avanço da consciência, de transformação da sociedade, que é esse grande desejo do Deus do Êxodo que as pessoas encontrem formas e caminhos de libertação que sejam feitos coletivamente para um mundo melhor então eu estou grata pelo trabalho, eu acredito que nós temos muito a fazer ainda a Bíblia, eu estou dizendo SEBI que a gente aprofunda a vida inteira o trabalho é um trabalho introdutório, mas eu acho que a equipe está muito animada e nós temos sim está correspondendo, então o pessoal tem aquela vontade de querer aprender mais e mais isso aí praticamente, como se diz, engrandece a gente no trabalho, motiva a gente a fazer o trabalho porque você vê que tem pessoas mais voltadas para esse processo do despertar da fé, do aprofundamento da fé que eu acho que o trabalho bíblico sempre é uma resposta de fé a uma sociedade para que essa sociedade consiga se organizar em ações coletivas de avanço da vida e é importante também as pessoas quiserem bem que esse trabalho não é um trabalho tão simples assim porque é um trabalho que realmente dá o trabalho porque se você for analisar pelo lado, do outro lado, então tem hora que as pessoas geralmente elas se deparam com um movimento um pouco cadenciado, então tem uma diferença muito grande do público que tem a aceitação, das pessoas que vêm participar eu acho que a Bíblia foi durante muitos anos, a gente lidou com o texto bíblico mais na linha catequética na linha da fé, de uma fé formada a partir de valores doutrinários e a proposta do Sebelo é uma leitura popular mesmo que você se aproxima do texto, que faz às vezes em muitos momentos a desconstrução daqueles que já haviam aprendido para repropor uma nova leitura que aproxima de fato do texto e que traga uma força transformadora para a vida da pessoa e para a vida da comunidade mas eu creio assim, o trabalho do Sebelo tem que ter sido muito e acho que nesse momento é importante o trabalho do Sebelo em nível de Brasil, estava em São Paulo agora em novembro preocupada com a avaliação que nós fizemos na nível nacional de que a Bíblia hoje está sendo financiada para uma leitura fundamentalista e essa leitura fundamentalista, às vezes, ela é perigosa porque ela vinha, ela produz guerras ela produz processos que são do Deus libertador do êxodo que nós estudamos hoje então ter um trabalho na linha popular, um trabalho que leva a consciência crítica, a celebração e ao fortalecimento da fé, da esperança e da organização do povo hoje é muito importante então eu estou assim, muito grata e eu agradeço profundamente a vocês que nos ajudaram então fica aí mais um informativo da Ginsol Produções, trazendo para vocês juntamente com a Primeira Capital 87.9 registrando mais um trabalho da equipe do Sebi aqui juntamente com a paróquia Nossa Senhora da Glória e aqui a Fran Silva encerra essa entrevista com a Vera que, por sinal, muito simpática e praticamente o pessoal abraçou aí que ela queria mandar para o pessoal, com certeza todo mundo acolheu e está levando uma sementinha para casa Ok, vamos fazer a semente florescer Com certeza, né? Muito obrigado, Valentina